oi meu povo tudo bom pessoal questão 15 olha aí analgésicos são compostos administrados ao paciente visando diminuir a sensação de dor no entanto como toda medicação devem ser prescritos por médicos haja visto que podem ser observados alguns problemas como adergias ou causar dependência aí ele diz Ana Luísa Luiz Antônio Manuel Priscila e Roberto são pacientes de um mesmo médico que prescreveu analgésicos diferentes para cada um deles abaixo segue informações acerca dos analgésicos prescritos e suas estruturas químicas aí ele diz na questão Ana Maria sentia dores intensas e tinha alergia a várias drogas para ela foi prescrito um analgésico que comercialmente é uma mistura racêmica é uma mistura racêmica de uma amina terciária então Ana Maria Ana Maria tomou o que pessoal um primeiro ponto aí que a gente vai organizando da nossa vida o segundo ele diz o que Luiz Antônio foi prescrito analgésico foi prescrito analgésico que tem caráter ácido não é isso que tem caráter ácido e é produto da reação de acetilação do fenol aí ele dá mais uma dica para Manoel foi prescrito mas o analgésico Manoel tomou um analgésico que possui a função álcool e éter na sua estrutura possui a função álcool e é bem como cinco carbonos quirais e cinco carbonos quirais ou carbono assimétrico aquele que tem ligantes diferentes né o analgésico prescrito para Priscila Priscila tem o que pessoal tem um grupo amida tem um grupo amida na sua estrutura e sua solução aquosa tem um pH ácido vamos então agora ver o que é que cada um desses vai dizer para a gente vamos lá olha aqui eu anotei aqui de lado enquanto eu estava lendo a característica de cada um deles né então pessoal primeiro vamos ver aí paracetamol vou começar por paracetamol por que Gustavo tu vai começar por paracetamol paracetamol por que paracetamol tem um grupamento fenol tá vendo aqui tem um grupamento fenol que é um grupamento ácido não é isso outro detalhe fundamental é que aqui ó é o radical acetila tá vendo é o grupo acetil ou acetila e também tem outro detalhe né isso aí dá ele em caráter que a gente queria falar do paracetamol então é uma característica que a gente pode inicialmente já colocar aqui qual é a pergunta que ele vai dar considerando as informações dadas a cidade alternativa que apresenta analgésicos para então é uma coisa que ele vai dar para o paracetamol para o paracetamol para o paracetamol para o paracetamol então ele colocou na relação direta né na terceira para o paracetamol e na quarta para o paracetamol eu acho que esse daqui é o de Luiz Antônio mas vamos esperar um pouquinho agora o outro que tem caráter ácido e vem da acetilação do fenol também pode ter sido esse aqui ó esse também tem caráter ácido é um ácido carboxílico né e vem da acetilação do grupamento fenol isso aqui era um fenol veja se não era aqui ó eu tinha aqui um ácido carboxílico aqui eu tinha um OH perdeu e entrou no lugar dele o radical acetil o radical acetil esse sem dúvida nenhuma é o de Luiz Antônio então quem tomou a S foi Luiz Antônio certo então vem logo para cá e vou ver ó Luiz Antônio é o segundo Luiz Antônio tomou a S o resto eu já posso cortar interessantezinha né essa questão mas vamos lá não quero nem não quero nem pegar spoiler viu tá aí ele diz agora ó vamos procurar o primeiro Priscila é uma amiga não Priscila não Ana Maria é uma mistura racêmica de uma amida terciária isso aqui é uma amina terciária é uma amina terciária tá certo e mistura racêmica porque tem aqui ó carbonos um carbono quiral né então tem uma mistura racêmica assim então quem tomou Tramadol foi Ana Maria mas Guga por que mistura racêmica porque se tem carbono quiral ele tem isomeria óptica se ele tem isomeria óptica ele tem uma mistura racêmica então Tramadol foi a primeira então pessoal já sei que a resposta da questão é letra C mas vamos lá vamos continuar Bora ver quem é o terceiro o terceiro que vamos agora identificar vai ser quem a terceira pessoa que tomou foi Manoel tem que ter álcool e éter aqui ó aqui a função álcool tá vendo aqui é a função oxigênio entre carbonos e éter então quem tomou álcool e éter não é isso com cinco carbonos quirais bora achar bora um dois três quatro cinco carbonos quirais quem tomou morfina foi Manoel então Manoel tomou a morfina morfina vamos ver se bate viu então aqui ó Manoel Luiz Antônio Manoel tomou morfina certo quem tomou Paracetamol foi aqui ó você tem a amida olha aqui ó radical amida Priscila Priscila tomou a amida então aqui paracetamol foi amida então de pirona sódica só pode ter sobrado para Roberto então a resposta da questão letra C pessoal interessante né uma maneira assim que ele colocou de misturar reação orgânica com é função que estão bem bem trabalhosasinha valeu pessoal então